Música Metei Pode ir para qualquer lado Oh, de slow motion Opa, começou, voltou Nossa, mas apareceu Nossa Ih, meteu ali Pego isso Fala aí pessoal, vem de volta mais um vídeo E hoje vamos de FT5 aqui no canal E é uma FT5 de duas pessoas que já fizeram Mas não é entre elas Que é o Season 1 Fighter de Kazuyamishima e o nosso querido amigo Onyukan do time ATBR Aliança Tech em Brasil De Steve Fox Então bora lá pra match Não esquece de deixar o like se você gostar do vídeo E se inscreve no canal se você quiser mais Rumo a 2 mil inscritos e bora lá Olha, já deu um real sweep Tentou um back 1 na boca É Season 4.10 já Com o binho na parede Errou ali o Machine Gun Toma, ele punishe Twin Pistons Vai combando agora o Season 1 Tentou o running 3 O FF3 e já começamos na tela Massa aqui essa música maravilhosa Vai, já tentou uma pressão Tentou algum plus Mas leva o elétrico Fez o combinho mais Mais de boa Tentou um Sobre o Season 3 Pegar ali o homing ali Uh, back 2, 1 Ah, nossa Como é que ele tomou esse string inteira Mas tá no canto agora Fica difícil ali Se bem que o Steven não é um char Muito forte por comebacks Apesar do RD dele ajudar bastante Mas leva o DF4 e Caveman começa forte aí Já começa dois rounds pra ele Vamos ver o que o Sonic vai fazer Já tomou o DF2 em counter Fez o combinho ali Caveman Tentou jogar na parede Oh Sonic Fang Tá tentando pressionar Já deixou Só se afastou ali o Caveman Olhando pra essa matchup Não é uma match muito boa Para o Kasui E a Steven tem uma vantagem boa Contra a Kasui 1, 2 Fez um block Bom Tentou pegar ele levantando Não pegou Daqui um Ui Pós-Plat Vai combar agora O Nucan Ih, dropou Lowzinho, lowzinho Ih, DF2 Nossa, dá pra ter matado ele Com o combo Não vai pegar esse RA Vacilou E tomou a puniciana Se tiver jogado na parede direto Dá um pouco melhor O RD ali Nossa, ia ser boa Tentando pressionar Com o Tomo Counter Hit Já dei o Screwzinho Olha o combo do Nucan Não fez Acho que não é exatamente isso Que ele queria Ela tá boa pra ele Tenta pegar pelas costas Uh, Hellsweep Tomo Counter Hellsweep não dá Crush em High Uh, tentou punir ali Não conseguiu também Se não me engano Falaram que era Menos 13 Isso aí Se o DF2 é 14 Com certeza Interromperia Pra ganhar um Counter Hit Mas o Nucan só fez o primeiro Traz de volta Faz o Match Point Eu vou pros dois agora Dois rod pra cada Até o DF2 Não consigo punir 2-1 Tentando ali pressionar Dá um MEC 2 Vouzinho Uh, consegue a String Colocou Tá colocando o Season 1 No canto No canto Tomou No canto Tomou o segundo A USWP FF3 Ah, não Fez dar um Ford 1-4 Acabou gastando Screw Mas acerta o FF3 Combo estranho Mas o Running 3 Meu Deus Já corta pra próxima match Lembrando também que você também pode mandar seu FT5 aqui pro canal Basta você gravar aí Com a permissão do seu adversário Uma FT5, ou seja, quem ganha 5 primeiras Vence E mandar pro No meu Discord Opa no Youtube e manda o link no meu Discord Lá tem o canal do Mande seu FT5 aqui para o canal Foi o que o Caveman fez 1x0 pra o Caveman 1x1 Season 1 Fire 2x1 Power Crush Tá na vantagem Bela sai o Steak no Running 3 Consegue o Shoryukin nas costas Vai combando Ó, bela defesa agora do Season 1 Mas ele dropa o combo I give you pleasure Hell Sweep F3, 1x1, o canta da Baixando demais 2x1 Round já para o Season 1 Fire Oh Apertando na hora errada ainda Então o DF2 acaba levando o combo O Unikan não consegue a parede 1x1, o DF2 empregou de novo Eu tomaria muito o que tava fazendo esse back 2x1 aí Porque você pega um DF2 em counter hit com o 3d Prova que ele pega ele de pé Deixei ele de pé e acaba dropando combo Ele aconteceu comigo Tinha essa mania também E isso me zoou Vai tentando fazer alguma coisa O Unikan tá na vantagem Tentando dar um back 2x1, acerta o low Mas não quer nem saber Já faz um 2x2 ali Tá uma vida boa Pouca diferença O Unikan tá na vantagem agora Consegue acertar de novo O Season 1 não tá respeitando A linha String Tá levando de bobeira Um round pra casa 2x1 Dá um 2x1 Ou WGF fez o back Nossa, acho que não era aquilo que ele queria Acabou dropando o combo Ele não consegue fazer 2 eletrics Ou Ou, paredinha Ei, ei Pisa nele Deu um back 2 Ah, era só punir ali Mas consegue o flash punch E o Demon Steel Pedal Match point O Season 1 fighter de novo O cara não acha que ele jogava muito na sala Que ele não tá com uma win agora De Kazui Que foi a que ele fez agora 1, 2, 1 Counter hit Fez o low Não puniu o Unikan Acho que era a intenção Mas ele acabou dropando Paredinha Ah, errou o final Tá pra ter matado mais o Unikan Só defendeu e puniu O Season 1 Entrega o paçoca Match point pros dois Será? Opa, dash na cara Não fez nada Uf 1, 2, 3 Desculpa Acabou Tomando o counter Fez o combão Desistiu da machine gun Tem um homem ali Dá pra virar isso aí Casgar um shark Consegue virar partidas Muito bem Consegue o electric ali Paredinha Ei, ei Ah, ah Olha a viradinha Dando muito boa Ih, tomou um RD Mas a parede pode ser que ele salve ele Não salvou Nossa, ainda começou o Unikan Acabou dropando Não Era um tsunami E o Unikan consegue Nos trancos e barrancos Ganha mais uma Que o Não precisa cortar, tá? Caso vocês vão mandar Mas o Season 1 já fez a braba Já cortou os loadings e tal Então fica tranquilo Pode mandar aí Que na edição eu arrumo É isso Bora lá A movimentação tá como? Já tá Tá tensa ali Tem tom electric Ah, counter hit E o Garantido ali Acabou que não conseguiu punir Mas agora a conexão chegou Na Ford 1-4 Tentou o DF 2 Não puniu Não é minus 13 É minus 12 Se não me engano É que um do Steve é 13 É 13 mesmo Olha aqui o IF Minizinho Olha esse low E o perfect O Unikan já tá Outro homem A new man Um round já pra ele Um perfect Perfect como fala Tá só tentando administrar Um IF pancha Mas tomou o real sweep Ganhou mais um Golzinho ali Vai tentando empurrar ele Com movimentação na parede Vixe Acabou levando A movimentação Apertando muito ali Acabou levando o counter Paredinha Ai Tomou o wake up Lembrando que os dois Jogam na Steam Então viu Não é só PS4 aqui Pessoal Você pode mandar Os FT de onde você jogar Sendo um jogo lícito Não sendo um Tag 2 Também Até que em 7 é 1, 2, 3 E o DF 2 encounter Vai fazendo o combinho Tá perdendo muito dano Com esse combo Eu faria 3, 1, 4 Pelo menos Vai tentando se movimentar Tá na vantagem boa Agora o K-Man Aliás 3, 1, 4 Conseguir levar uma parede ali Consegue o trade Parede Não Ele é F3 Eu quebrava o chão A parede ali Mas ele consegue Mais um DF 2 E vamos pra Música da praia Agora Tá um Ford 1 O Newkant Tá só Tá tentando administrar mais Mas acaba levando Um counter hit Bem na hora Que ele quer atacar Olha aí Tipo esse Foi um electric Mas foi counter ali Ele tentou Um golpe Ele acho que foi o Power Crush Lowzinhos Não abaixou o High Difícil Ele tem uma avaliação mid Também O DF 2 Encounter Não Combo E o K-Man Entrega a paçoca de novo E não pune Dessa vez o Low O Downback 2 Pegou Karate Chop Foi pra cima Não fez nada Tomou punição Pressão na parede Do Newkant Ih Consegue Que esse F1 Ih Dropou Oh Não O que ele fez Era só DRA Ai Não Era só o DRA No Launcher Final Round De novo 1x1 Na FT Quem que vai ganhar O 2 Segundo ponto Back 1 Counter hit Vai combando Ei Ei Ah Ah Ih Errou Errou o Machine Gun Mas aí o cara Entrega a paçoca Nossa Defendeu muito bem Mas não puniu Olha lá Não abaixou Tomou o Punch Parry Dando garantido Outro Perf Aí 2x1 O Kani Vira a partida Será que o Keirman Vai manter aí O Kazuya Não tá sendo muito bom Pra ele Apesar que ele tá acertando O bagulho Mas dava pra ele ter dado Mais dano Em algumas situações E ir quebrado O pau com ele Ganhando as matches Aí E olha só Falando nisso Ele meteu A Ling Xiaoyu Ling Xiaoyu Vamos pro Gurestechen Para um Firula Tek Brincadeira A Ling da progiva Bem de boa Também Vamos ver Com certeza É um Shark Que exige um pouco Menos de execução Para fazer combos E tal Porque recentemente O próprio Season 1 Comprou a Ling Para jogar na live E não foi tão difícil De acostumar aos combos Foi um pouco complicado Porque eu nunca tinha jogado Com ela Mas Deu pra pegar Não precisa de Just Frame Nem nada Vamos ver Vamos ver o que ele faz Tentou o low Ih já levou O Sunny Fing nas costas Tenta pressionar O Nilkan ali Geralmente essa match É boa Para a Ling Xiaoyu Mas tomou o Sonic Fing Uh Shainese na cara Olha O Nilkan A defesa Tá chegando Tomou o Magic 4 É aí É aí Ah Ah O Nil 3 Tá mais 8 Se não me engano Que defesa do Nilkan Mas a cara O Nilkan Não chegou Tentando o DF2 A vida tá praticamente Parecida Mas uma vantagem leve Para o Nilkan Tem que tomar cuidado Que a Ling Do nada Ela dá muito dano Tentou o Magic 4 Olha a punição Chegou Só um chute Ah DF2 Não conseguiu combar Tomou a punição de lado Kali-Row Parry Não vi o vídeo Antikali-Row Do canal Mas acerta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É o nome do golpe Ele tá Não é Não dá ação não 1, 2, 3, 4 Ele fala E olha só A momentação Tá seca ali Tentou o Power Crush Tentou o Socão Olha Nossa sim Meu Deus Ó Agora vai ser o 4 É o dano Geralmente como só pega Inchar grande Mas como ele já só fez O Screw ali Deu boa Low Parry Dropou o final Tudo nada tá perdido Tudo tá ganho Será? Show you Comebacks Olha esse Wave Punish Vá, se lua o Nilkan Levou o Wave Punish Ah, o Dengue tá no Rage Não jogou lá embaixo Mas fez o Okizeme De costa tem O 50 Mas o Rage Drive Foi negado Tava escrito Nas Estrelas E ele mete Low Parry Mas já começa como Vocês vão Já mete a cambaratinha Já consegue o Noto Hit Vai jogar na parede Ai 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 Mais um Ficou difícil Pra o Nilkan Esse round Mas tá na vantagem Muito boa De rounds Ali tem 2 rounds Ali na vantagem Running 3 Defendeu bem o Low Pressionando Tentando bater No plus frame Do amiguinho Não deu certo Oh Dá 4 de 1 Só precisa de um Poukezinho Olha aí De não Conseguiu o Wave Acabou jogando Um Rage fora E ficou bem difícil Ele toma o Low É Ainda tá match punch Pra o Nilkan Toma o chute Cambalhota Fez o Low Mais um Não abaixa esse High Nem ferrando Kalirou E agora se ele consegue O Sonic Fang É menos 10 Só lembrando Só vai Bater nela Só vai tentar fazer Qualquer outra coisa Que não for Parry Ou defender O Kalirou E apertou o botão O Nilkan Levou o Launch Ele encontra Ele vai jogar na parede Ei Ei Sai step 4 E agora Whiffs Fica de costas Fica de frente Calcinha do Panda Uh Side step 4 Vai buscar ele longe Match point pros dois Quem que será Uh Kamalhota em cima do Low Trade de novo O Nilkan Batendo no Plus Não fez o Maxive Combo Agora sim O Sonic Fang Não puniu F2 Tentou ali alguma coisa Não consegue O Nilkan Tenta pressionar Com os Stevezeiras One Block Fez o E-Cup Tá ruim pro Caveman Ah não Tá ruim na parede Ficou tomando boxe Até não poder mais E se eu não me engano É 3x1 Vou até anotar aqui Porque eu já me perdi na conta Isso aí Manteve o Twilight Conflict E já acerta o golpe ali Mas não foi suficiente Pra dar muita vantagem O Twilight de 4 nele Ó o Shooting Star Tá faltando o Shooting Star Conseguiu o Running 3 Conseguiu o combo Meio estranho Achei que não ia conseguir Mas conseguiu Trade Ah não Acho que é um braço dela Pegava mais um lowzinho ali Invisível Já conversa com o Onde Caveman Também nunca jogou com ela Na sala hein Zero wins Olha o Perry Abaixou o High Muito bem O Nilkan Tá ligeiro Abaixou o High De novo E o Nilkan Nossa O Counter Boa defesa O Perry é a defesa Shooting Star Tentou o Kali Roll Tá mostrando que Feng Nossa Mas tá uma trocação De shot De soco Não puniu De novo A Xiaoyu tem punições boas Running 3 Consegue o combo Ei Paredinha Acho que chega hein Chegou Ai Dá um E o Slide Match Point Caveman Tá mostrando o poder Da Ling Xiaoyu Cadê o Felipe Ling Faça a nota Felipe Ling Paredinha Não Não consegue Provavelmente ele não vai ver Essa FT Porque começou com o Kazooia Também nem vai estar O Kazooia 1, 2, 3, 4 Uh Perry E o Graham No Perry Joga Nas cordas O Nilkan Veio com tudo Nesse round Ainda nem pra Nem pra ver O que aconteceu Só foi soco na boca Golzinho Golzinho de novo Mais um Magic 4 Não quer mais Cambalhotinha Não é plus Cambalhotinha Uh No block Uh Conseguiu o Running 3 Será que consegue o combo Não Ele sabia que não ia conseguir Ele parou Olha esse Whiff Uff Esse é safe Au Mergulhou Match Point Faltar um poke Pra ele matar o Nilkan Tem aí o Nilkan Rage Drive Conecta Ei Ei Paredinha Au Pressão máxima E o Pisa Pé Que delícia É Match Point Os dois do Nilkan Tentando manter a vantagem Na época na FT O Lowzão Tentou a cambalhota California Road Não pode O Nilkan Aprenda Mas também O Caveman Não faz o Perry Não faz nada depois Não sei se ele tem Alguma coisa garantida Ali né Mas Mas ele não faz Absolutamente nada Mas tá com uma vantagem Muito boa agora Nesse round A outra Ele também tava Acabou perdendo E acabou Por causa disso Tentou o launcher Então não é necessário Fez o mais difícil Pra punir Com Sonic Fang Ó o RD Ele defendeu Se ele toma Ele tinha já era Mas ele ainda consegue O Oli tem dois encounters E põe mais um ponto No placar 3 a 2 Lembrando também Pessoal Que se você gosta Da minha narração E quer ver mais conteúdo De luta Não Só vocês se inscrevam No canal Mas eu narro Ficha final De 15 em 15 dias E esse sábado É um desses dias Então Poder ter O que é É um torneio De Tekken 7 Na Steam Eu vou deixar o link Do Discord deles Na descrição Que você precisa Entrar lá Pra você ver Pra você Participar Se você quiser participar Então Fala aí pros amigos Aí E Mas pra assistir É só ir no Twitch.tv Barra ficha final FGC Se eu não me engano Mas se você entrar no Discord Tem lá o link Eles vão anunciar lá Eu acho até mais fácil Bom Bom É sábado Às 8 horas Mas se você colar Na minha live Também que tem o link Na descrição No sábado Eu faço o stream E aí Eu vou avisar lá Também Ó A cambalhota Tá a vantagem Muito boa Pra vocês não Enquanto eu fazia O Merchana Aqui Olha Fez o backdash Não puniu Não confiou O chute de chapa Ai Não fez nada E depois Mais um def Um conecta Essa era uma match Que era Bem ruim Para o Steve Mas hoje em dia Tá um pouco melhor Porque o def 2 dela Tá pegando Bem embaixo Agora Mas é um Magician 4 Ei Ei Não era melhor Dar o Spike Fazer o RDS 4 No chão Será que não pega Confira aí Cadê os Os universitários Aí pra confirmar Camarotinha Não puniu O Sonic Fenga Fica de graça Fica fácil Põe o Khan Não puniu Da melhor forma Mas tá valendo A punição Chegou De novo Ele entrega Pra soca Assim Não faça isso Season 1 Um round Um round pra cara Olha A cambalhota Pegando Encounter Ali Bem na hora Do low Paredinha Ai Dá um Porra Passou por baixo Do TF1 Dele Que dor Ai Não fez erração Já tinha matado Consegue Ter bem A defesa Do 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 O 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 Fazer F1 A Torta Direita Ali Não Quer Deixar Chegar Perto E Pune O If Mas A Parede Salvando O O O O Caveman De novo Season 1 Fighter De novo De um Dano Muito Alto E Consegue O To Kick Levantando E Match Point Pra Ele Novamente Chiaoyu Tá Fazendo Diferença Agora Dá um Shark Ele Joga Mais Tempo Do Que O Kazuya Também Até O Eu Saiba Comenta Aí Que Menos Focado Vou Ficar No Chão Não Que O Gancho Azul Pega E Agora Lowzão Fez a Cambalhota Garantida Tentou Running 3 Mas Ele Fica Na OP Escapou Do Punição High Do New Can Só Que Fenga Nas Costas De Novo E Tomou Low F2 Rolou Nossa Que Belo Whiff No Cambalhó Tinha Ganchão Running 2 Lowzinho Ali Pressão Defendeu Ficou de costas Ah que defesa Eu tinha feito RDS4 Ele tinha pegou ele Nossa Socou a panturrilha Mano Não socou a panturrilha Assim Deve doer Já tive cãibra Na panturrilha Jogando basquete É boy pra caramba Oh Magician 4 Ei 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 Boa Hum Mas levou Lowzinho Ali Uma coisa que você nunca espera Do Steven É um chute Na perna Oh Não Ford 1 2 Ih DF 2 Mas ele dropa o combo Ela tá perdido pro Caveman Tá no Rage California Roll Parry Ele tenta E o Low Parry Já tá ligado Ele tá só esperando Só esperando Mas foi esperto Ali o Kmank Tentou RDS4 Primeiro Mas ele defendeu E aí ele falou Ah agora vai tomar RD Aí eu acho que o Nukan Não tinha lembrado Desse RD Se ele tivesse feito RD de primeira Talvez ele tinha acertado É que o Cali Roll Também Ele tem que dar RDS4 Ele tenta o Cali Roll Perdão E mudamos de personagem E de stage Vamos para ver Million Gates E o Caveman De Alyssa Pessoal Não está com ponto de interrogação Ali Eu não sei porquê Eu não sei se foi Aí é com eles lá Tá A FT aqui no canal Não Eu não estabeleço a regra De como vocês vão jogar É os caras que Que decidem E tanto que Por isso que eu falo pra você Pedir a permissão Porque aí já Fica estabilizado Que vai mandar o que foi Já tanto que mandar FT Aqui uma vez O cara ganhava a luta Trocava de personagem Mandaram né Então eu só narro aqui E comento aqui Do parecer do que pode ser Que aconteceu por causa das regras Mas também pode ser o modo Que não está mostrando Se é coisa ou não É porque é replay né Replay também acho que não mostra Então não é Não é tipo Ao vivo entre aspas né Mas enquanto eu falava isso aí O Onyokan combando Monstramente Já está na vontade Muito grande E consegue dois Pokes ali E um round E lembrando que o Onyokan Tá com 4x2 Se ele ganhar essa aí É game over É porque é replay Pessoal É replay Então realmente Agora que eu me liguei Nesse fato aí É o replay Não mostra se foi escolhido Ou não Então deve ser o rematch Rematch Ando e tal Oh Dá um Dá um Um powercrush punido Tentou ali pressionar Tentou low Um parry de soco Serrinha no peito Chinê Mas morreu Morreu Chinê mesmo Morreu E é um round Pro K Mas também Tentou um With Punish 2-1 Baixou o high Ali Tentou um duck jab Tentou um down 3 E tá uma punição No With Ele ia defender Mas acabou With ando só Back 1 na cara Ah Dropou o Kongu Ok O único O new can Tentou FF3 mais 4 Se não me engano Ah Não levantou Então não é garantido Tá no rage Ok man Fez a serra Nossa Pegou no último frame Olha isso FF1-2 É bom Importante bater Mas o RD Chegou Vai jogar na parede Ai Calculou errado Lowzinho Foi buscar Nossa Mas meteu o RD Não quis nem saber E acerta E é FT Point O new can O new can Ficou tensa Agora O back 1 encounter Ei Ei Sonic feng Ah Entropou o combo Isso é punível Ele não puniu Eu fiz aqui no canal Já Oi Cups Como puni-los Seus perigos Powercrush Nossa Serrinha 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 Dominando A luta Pegou levantando Ai O lobo Foi pro saco Esperou bem Mas tomou a punição O new can Entregou a paçoca De volta Match point Pros dois agora O new can Precisa ganhar Essa pra matar logo E o caveman Precisa essa Pra manter a viva Aí Tá com duas Pontes pra car só Bela defesa Down 3 Powercrush Serra A serra Que tá fazendo Ele ganhar essa luta Belo sidewalk Lowzinho Um poke de novo Olha o down 3 Olha o down 3 Faz Faz Agora 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 Não Agora não Agora Agora Não Que que será que ele vai fazer Running 3 Running 2 Nossa Esperou se aproximar E meter um down Back 3 ali Inconcebe Vitória Aqui 4 a 3 Tá vivo No FT Tá perto Pode ganhar Só precisa ganhar Duas seguidas É um pouco mais difícil Que o new can Que você ganhar Uma só Mas não é impossível Foi rematch De novo Vermilion Gates E é isso aí pessoal Se você tá vendo Até aqui Tá gostando da luta Dá o like Nesse vídeo E se você é novo Aqui no canal Também Tá aqui ainda Tá se divertindo Toda semana Se tiver FT O pessoal me mandar Tem narração Toda quarta aqui E tem vídeos variados Também Aqui no canal De Tekken Alguns que Englobam Tekken E outros jogos Mas sempre tem Tekken No meio Então chega aí E vamos Vamos Boa Bora Já começa com socão Chutão na cara Queima tá com poucas palavras Agora Fez o trade Ganhou o combo Mas dropou Boa defesa E a punição Vantagem Tá pouca diferença Pomba que deixa ali Flowzinho ali Uh Pegou no float Vai combando Olha o cano na parede Agora vamos fazer o okzeme Consegue pegar ele no ar Meu Deus Powercrush Tá no rage Acho que isso aí é plus Isso aí é safe Serra na perna Ai meu Deus Que que o Unicam vai fazer É só Sai dando soco Sai dando soco Que pega E já era GG Nós vamos que vamos Um round de Unicam Back 4 Não puxou o gatilho Se não era não 3-1 de novo Não puxou o gatilho Acertando na string Dá um back Só um back 3 Só no poke caveman Tá na vantagem ainda Pegou no float O Unicam Mas não combou Agora a punição chegou Acho que ele sabe a punição Agora na lista Joga um pouco melhor Vamos ver o que ele faz Oh running 3-2 De novo Hum Apertou Tentou fazer alguma coisa Devoca esse F1 Errei o all splat Mas não consigo Combo o Powercrush chegando A serra chegou A serra chegou Massacre da serra elétrica Como diz o Rubens Uh Aí deu ruim Pro Unicam Não sabia o que fazer Ficou difícil Dessa vez o caveman Tava esperto Para o soco O soco Só o low parry chegando Ei, ei Será? Olha o Leon Block Ah ele errou Tomou punição Uh Caveman só administrando Pressionando Só no low Tem tom 4 ali Uh Ah Mas acabou levando o counter hit No Powercrush Mas acabou dropando Como também O Unicam Tá uma festa De felicidade Quebrou Não vai conseguir dar o screw Já quebrou com o screw Só foi ligeiro Ah meu Deus Sai daí Sai do ar Sai de voar Não pode voar Match point FT point Unicam de novo Já começa no combo Powercrush Apertou no botão Bela defesa Ih Não quis saber Agora meteu o F2 Mas dropou o combo Parte difícil ali Ele dropou Uh Boa Acertou bem ali Não é home Pega nas costas Shoryuken Pressão Unblockable Um Que isso Não levanta assim não Rapaz Not today Hey you Wanna try me Gov E é isso aí pessoal Uma boa Ele tenta levantar Daquele hit De novo Acabou dando ruim E deu ruim de novo E o Unicam Se consagra o vencedor Dessa quarta-feira Da quarta FT5 Aqui no canal Obrigado pelos dois Por mandar esse FT aí Jogão Valeu Então até semana que vem Só assiste as FT Ou até amanhã Pro próximo vídeo De dica Aqui no canal E até o próximo vídeo Valeu pessoal E mais tarde tem live Como sempre Chega aí Valô E mais tarde E mais tarde Transcrição e Legendas Pedro Negri